Olá, meu nome é Max Macedo, sou médico veterinário e treino cães há 25 anos. Estamos aqui mais uma vez com a dica do dia. Qual é o melhor petisco para treinarmos os nossos cães? Vamos tentar compreender os mecanismos de uma forma bem sucinta para que a resposta seja mais fácil de compreender. Nós queremos uma alimentação completa e balanceada. Existem diversas vertentes de pensamento sobre alimentação canina e não é o meu objetivo tratar disso, nem é a minha área de conhecimento. Mas, pensando na simplicidade, a maior parte das pessoas, pensando na facilidade de trato, a maior parte das pessoas opta pelas rações secas. Os alimentos secos que predominam na alimentação mundial hoje em dia. Bem, para você que opta pela ação seca, pelos alimentos secos, nós temos que ter a compreensão que os alimentos secos são alimentos completos. Bem, se eu utilizo uma guloseima para ensinar o meu cão como um ponto de motivação para que o meu cão aprenda algo, duas coisas têm que ser levadas em consideração. Primeiro, se porventura o meu cão diminuir a motivação pela guloseima. Talvez porque o exercício começou a ficar complexo demais para ele. Isso é natural. Conosco é assim. Conosco, quando temos dificuldade na execução de algo, tendemos a desistir. A não ser que a recompensa por aquilo seja muito clara. Portanto, se o cão sabe que tem a refeição dele no horário marcado e o exercício começou a ficar complexo demais, mesmo que seja uma bela de uma guloseima, o nível de motivação tende a cair. Uma outra questão. Se utilizamos guloseimas no treino, corremos o risco de estarmos desbalanceando a alimentação total que cientificamente foi balanceada para as rações dos alimentos secos. A minha recomendação, que é usual entre os principais treinadores do mundo, utilizar no treinamento a própria alimentação do cão. A ração seca do cão. Dessa forma, nós não interferiremos no balanceamento nutricional que vem naquela ração e o cão trabalhará, aprenderá em busca do alimento dele. Mas, para isso, devemos assumir um compromisso com o nosso cão, de que ele seja alimentado durante os aprendizados. Porque, se ele tiver certeza que, de noite, sete horas da noite, oito horas da noite, quatro horas da tarde, terá uma panela cheia de ração, assim que os exercícios começarem a ficar mais complexos e demandarem dele um pouco mais de atenção e esforço, ele falará para nós na linguagem dele. Não quero mais, eu sei que de tarde a minha ração será servida. Então, a recomendação e a dica de hoje é, se você quer desenvolver a capacidade de aprendizado do seu cão, se você quer colocar o cérebro dele para funcionar, faça dos momentos de alimentação momentos de aprendizado, de jogos construtivos. É assim que o cérebro entra em atividade, as sinapses e terminações nervosas vão se multiplicar e se desenvolver. Fica aí a dica do dia.